Lá o Santana é safadão, safadão é o Santana Sai do meio, tô sem freio, sem limites Daquele jeito, olha dinheiro no bolso, tô cheiroso Pra me doar, só rola é louco E do refluxo está louco com bomba Descendo e subindo e pura adrenalina E revolada com as bandidas Todo mundo chapado, todo mundo no clima Foi minagem, foi putaria Foi minagem, foi putaria E revolada com as bandidas Todo mundo chapado, todo mundo no clima Foi minagem, foi putaria Foi minagem, foi putaria Sai do meio, tô sem freio, sem limites Daquele jeito, olha dinheiro no bolso, tô cheiroso Na vida do ar, só rola é louco E no reflexo da bomba, não muda Descendo e subindo e por adrenalina E todo mundo chapado Foi menagem, foi putaria Foi menagem, foi putaria E revolada com as bandidas Todo mundo chapado, todo mundo eu no clima Foi menagem, foi putaria Foi menagem, foi putaria Rasgando o paredão Não me goscar, um grande abraço Rasgando o paredão, tá com a gente Tem que ter pra mim, tem que ter pra tu Tem que ter Me, me, me Me tu Outro Obrigado.